Rita de Cássia, você estar em uma cidade diferente da sua é uma experiência no mínimo interessante, desafiadora, instigante. Conhecer as ruas, entender os nomes, passar pelo processo natural de adaptação é preciso. Essa é a prova inicial para testar a sua capacidade, longe de amigos e em especial distante da família. Foi-se o tempo da comidinha da mamãe, do cafuné da irmã, do generoso aperto de mão do pai, do carinho daquela menina, da parceria dos amigos cotidianos. Aqueles que te apoiam, que te oferecem o ombro quando necessita, ou mesmo os que estão prontos para comemorar suas vitórias, parecem tão longe que deixam de fazer parte da sua vida. Novas faces, novas personalidades, novas parcerias, quem sabe logo surjam. Tudo é novidade e a experiência inédita é inesperada. Contudo, durante a rotina do trabalho, se é que pode se chamar de rotineira função que permite estar em um lugar diferente em cada dia, tendo contato com pessoas, histórias ímpares, tudo é normal, comum, parecido. Coisas que você já vive, mas que ainda encantam, resultado da paixão por esta profissão que é o jornalismo. O diferencial surge com o desaparecimento do sol. À noite, quando você retoma para seu apartamento e olha para aquela cama enorme, sua comida por fazer, a louça por lavar, aí é que muda. Então ela está lá, à sua espera. Todos os dias uma face diferente, mas sempre poderosa, rigorosa, às vezes gostosa, geralmente temerosa, é quente, é fria e lhe acompanha durante toda a noite. Lhe atrai e lhe deprime, lhe faz sorrir, chorar, gemer, mesmo sem sentir qualquer que seja a dor. O que fazer com ela? Como agir? Qual o passo certo a se dar? A solução é ir ao banheiro, encarar o seu rosto no espelho e dizer que você pode. Que você é capaz e que tem vontade e capacidade para saciá-la, desfrutá-la, fazer da sua estada com ela a mais comum, simples e em dolor de todas. Após isto, passar para a outra. Não há dúvida de que se consegue. Não há dúvida de que ela também é falível e possivelmente derrotável e que podemos dobrá-la ao nosso interesse, fazendo com que ela seja dominada, humilhada, transformada em motivo de gozação. Ao mesmo tempo, não há dúvida de que este é um dos nossos maiores males e que um dos maiores males é ela. Ah, maldita solidão!